Fala, galera! Filipe Mazetti aqui, o Cavaleiro das Américas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar tudo pra vocês sobre o primeiro round da Wrangler National Finals Rodeo que tá acontecendo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas antes, se inscreveu no meu canal? Se inscreva, né? Pelo amor de Deus, meu filho, ajuda nós. Tô começando com o YouTube agora. Muito vídeo legal das minhas viagens, minhas cavalgadas, aventura, rodeio. Tudo que nós amamos desse mundo country. Então se inscreva aí, ativa o sininho e deixe seu comentário que eu quero saber o que você quer ver na NFR 2021, direto de Las Vegas. Lembrando que a partir do dia 6 de dezembro eu vou estar lá mostrando tudo pra vocês. E não só do rodeio, mas também a Clarita vai estar comigo mostrando a moda da mulherada. A gente vai estar entrevistando os competidores, não só os brasileiros, mas canadenses, americanos. Mostrando o rodeio de outro formato pra vocês. Talvez de uma maneira que você nunca viu antes. E você que já foi pro NFR ou sonha em ir um dia, você não pode perder. Hoje tá frio pra caramba aqui em Calgary, ó. Já tô de casaco aqui, nevou muito. No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha vista. Aqui tá tudo branquinho, mas vamos entrar na NFR. O rodeio mais rico do mundo são mais de 10 milhões de dólares. Dividido entre 119 competidores, os melhores do mundo. Os top 15 da PRCA, Professional Rodeo and Cowboys Association, entra na final mundial. Todo mundo tentando ganhar a fivela de ouro. Fivela de campeão mundial no seu evento. Começou ontem, quinta-feira, dia 2 de dezembro. E eu vou falar um pouquinho pra você como que foi a noite dos nossos dois brasileiros. É isso aí. Testinha, Júnior Nogueira e Marcos Alain Costa. O Testinha foi primeiro com o seu parceiro Caleb Driggers, o americano, que laça a cabeça pra ele. O Testinha vem no pé. E eles foram bem. marcaram um tempo de 4,6 segundos, 4,6 segundos. E ficaram com o terceiro lugar da noite, levando 16 mil dólares pra casa. O Testinha entrou em primeiro lugar nesse ano na competição. Quinto ano que ele entra na NFR em primeiro lugar. Brasileiro é diferenciado, né? E ele tá com 159 mil dólares na conta dele e manteve o primeiro lugar. E ele tá a 11 mil dólares do segundo colocado, que é o texano Payden Bay. Então, foi o começo que o Testinha esperava na NFR. Ele laçou bem, não ganhou a noite, mas terceiro lugar tá maravilhoso. Cada round paga do primeiro até o sexto lugar. Então, ele ganhou uma quantia legal aí. 16 mil dólares pra ele, 16 mil pro Caleb. Então, é muito interessante. Olha outra coisa que é muito interessante no Team Hoping da NFR. O Testinha tá em primeiro entre os pezeiros, né? Ele laça a pé. E o Caleb tá em terceiro entre os cabeceiros. Ele laça a cabeça. Ou seja, o Testinha pode ser campeão mundial, laçando o pé. Mas o parceiro dele não ser campeão mundial, laçando a cabeça. Olha que loucura. Então, vamos lá agora pro nosso segundo brasileiro. O Marquinho, Marcos Alain Costa, que tá laçando o bezerro. Laço individual. Infelizmente, o Marquinho não teve a noite que ele esperava. Ele laçou o bezerro dele em 11.2 e acabou ficando em décimo terceiro da noite. Ou seja, não levou nada, nem um dólar pra casa. O Marquinho tinha entrado em sexto lugar no Mundial. E infelizmente, com essa primeira noite aí da NFR, ele caiu um lugar e tá em sétimo agora. Não foi culpa dele. Ele laçou muito bem. Laçou rápido. Mas infelizmente, ele pegou um bezerro difícil que acabou dando muito coice na hora que ele tentou amarrar. E por isso que ele terminou com o tempo de 11.2. E se você quiser ver a laçada do Marquinho e do Teixinha, entra no meu Instagram, arroba Felipe Mazete, que eu postei lá. Tá muito top o vídeo que eu fiz o Reels. E você vai ver como que foi essa primeira noite aí pros brasileiros. Você fala, pô, Felipe, mas 11.2. Imagina, 11.2 segundos, você pede o bezerro, você sai a 35, 40 km por hora. Laça o bezerro, desce o seu cavalo e amarra o bezerro em 11.2 segundos. E aí, ele ficou em 13.3. Como é possível isso? Eu não consigo nem amarrar meu tênis em 11.2 segundos. E ele ficou em 13.3. Mas, gente, eles são muito rápidos. A gente tá falando dos melhores laçadores do mundo. E o tempo mais rápido foi de 7.4 segundos. 7.4 segundos é uma loucura, né? Shane Henty, que já foi campeão mundial pela PRCA NFR. Ele ganhou 26 mil dólares e ele já tinha entrado em primeiro lugar na final. Então, isso não ajudou o Marquinho na sua luta pra tentar ser campeão mundial mais uma vez. Ele que ganhou o campeonato mundial em 2017. Se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a fivela de ouro nos Estados Unidos pro laço individual. Então, um grande orgulho pra todos os brasileiros. No bareback, Jess Pope ganhou com 90.5, uma montaria eletrizante. E nos outros eventos foi a noite dos empates. Eu nunca vi tanto empate na minha vida. Olha isso. Montar em toros. O campeão, bicampeão mundial pela PBR, JB Mooney, que agora tá montando pela PRCA. Ele empatou com o australiano Kai Hamilton com a nota de 87.5 pelo primeiro lugar. No Bulldog, Steer Wrestling, empate também. Riley DeVal e Dirk Tavenier, eles empataram pra levar 24 mil dólares cada um pra casa com 3.4 segundos. Aí a gente vai pra cela americana. Outro empate, obviamente. O canadense Zeke Thurston, que já foi campeão mundial duas vezes na cela americana, empatou com o americano Chase Brooks. Os dois obtiveram a nota de 88.5. Três tambores. Obviamente, outro empate. Primeiro lugar, Amanda Welsh e Cheyenne Wimberley ganharam a noite juntas com o tempo de 13.77 segundos. Hoje tem o segundo round. Vamos rezar aí pro testinho ganhar. O Marquinho precisa muito ganhar hoje ou ficar pelo menos entre o top 6 pra poder aí levar um pouco de dólar pra casa e melhorar a sua qualificação. Ele que tá em sétimo agora. O testinho tem que ir bem pra manter o primeiro lugar. Ele tá só 11 mil reais na frente do segundo. Como a gente viu no primeiro round, os primeiros colocados levam 26 mil dólares pra casa em um round. Então, se o segundo colocado ganhar 26 mil dólares hoje no Team Hoping e o testinho não ganhar nada, ele já perde o primeiro lugar. Então, ele precisa ir bem todas as noites. O Marquinho tem que virar essa NFR dele e começar a ganhar dinheiro hoje na segunda noite. E amanhã, de manhã, amanhã sábado, vocês vão ver aí a matéria sobre o segundo round no site da Revista Globo Rural. Vai tá lá também o vídeo do testinho e do Marquinho dessa segunda noite, segundo round. Então, não perca. Tá muito emocionante. E dia 6 eu tô lá em Las Vegas com a Clarita pra mostrar tudo pra vocês, fechou? Ó, vou mostrar a vista aqui agora. Ó, não esquece de se inscrever, me segue no Instagram, arroba Felipe Mazetti, se inscreva aqui no canal de YouTube, que tem muita coisa top. E olha essa vista aqui, olha a neve. Isso é o Canadá, isso é Calgary, meu povo. Não sei se tá frio aqui fora, não.